Bom dia a todos, primeiro a hora são exatamente 8 horas, tá alto, só um pouquinho, vou ter que falar mais baixo, tá bom? Tá ouvindo? Pode falar mais baixo? Sim, eu depois não. Bom dia, são 8 horas, primeiro a fiz o que eu acho que é interessante para todo mundo, se vocês perceberam, aqui no slide já está falando o seguinte, todos os nossos foros já vão ser disponibilizados em nosso canal do YouTube, nós criamos o canal do YouTube a gestão de uma semana atrás, então todos os foros que vão ser gravados a partir de hoje já são disponibilizados, se vocês acessarem pelo smartphone, vocês já conseguem acessar pelo smartphone, pelo YouTube, esse que é o momento, que o Dr. Dante Pazanese, só para vocês saberem, todos os cursos, o 75º curso do ano passado, já está todo disponibilizado no YouTube, o 76º que nós fizemos há dois meses atrás, em julho vai estar disponibilizado no YouTube, por que não agora? Porque nós vendemos CDs para o pessoal que quis comprar e nós estamos dando esse prazo de 4 meses e depois todo o curso desse ano também vai estar no YouTube disponibilizado disponibilizado para todo mundo. Eu acho que hoje o fórum é bastante interessante, nós vamos começar com esse título, o médico de Porto Alegre e os colegas Ibrahim, que vocês conhecem, o Rodolfo, que vocês conhecem, e os especialistas aqui em coronária, está aqui o Dr. Rui e o Dr. Gustavo. Uma coisa bem informal, é, enquanto aquele desempenho que o Pierre teve. Quem teve fim do fórum do Pierre para deixar o Pierre primeiro para ele, vocês estão perdidos. Não, não vou perder, mas eu vou fazer que nem ele. Vamos lá. Eu vou começar com duas perguntas Para esquentar um pouco os motores Nesse fórum, eu faria essa primeira Pergunta para vocês Sejam sinceros, quem de vocês já leu O último, né, indivíduo Impacto por supra do extra Levanta o braço, né, quem leu? Nossa, não É, só pouquíssima gente Leu, doutora Amanda, leu E a segunda pergunta que eu vou fazer Para vocês, foi esquentar mais um motor aqui Se não, a maioria não foi Para não, a gente vai aprender Com certeza, e essa pergunta aqui Você sabe o significado de minhoca? Não confundir com minhoca Minhoca, é, alguém sabe o que é minhoca? Oh, tá bom Porque nós temos aqui dois especialistas De minhoca, que estão lá na mesa Doutor Rui e Doutor Gustavo Tudo sobre minhoca, não, minhoca Eles podem explicar pra mim Vamos começar então O caso, vai ser Semana Bom dia a todos Meu nome é Guilherme Eu sou a redorista aqui da Atilogia da Casa Eu vou começar com o caso aqui É uma paciente feminina De 67 anos Que tem como queixo A principal dor torácica Ela tem de antecedentes pessoais Hipertensão arterial sistêmica Lipidemia Uma história familiar Positiva para ataque precoce Vai infanar aos 55 anos de idade Um antecedente de Colência arterial coronariana Teve um episódio de AN Com super níveis de segmento STM em 2009 Foi realizada a reperfusão Com terapia fibrinolítica Em um serviço externo Ela foi internada então no dia 21 de dezembro 15 dias após o episódio agudo Por uma nova queixa de doutorásica De forte intensidade Com duração de 5 minutos Associada à sudorese Náuseas Toda irradiada para a membro Esquerda Ela estava em uso de monotardio O A.S. O epidograma É o que nós estamos atingindo no momento Deixa eu só parar para fazer o seguinte Nesse caso interessante Vê que ela vai ter duas etapas Primeiro de 2009 Há quase 9 anos atrás Para vocês lembrarem dessa história E ela vai infernar recentemente aqui Só resumindo até agora Infarto em outro hospital E depois de 15 dias Ela veio procurar mudança Para o dia 15, de 12 Em outro hospital E lá fizeram Trocou o livro Eu não tenho dado Isso foi escutado Ela acabou acabando E ela veio a estudar 15 dias depois Com o livro do Socorro Então O A.S. É importante No futuro Que nós vamos estudar Quando ela chegar aqui Em 2018 Muito bem Então Ela chegou aqui No Socorro E esse é o elétrico dela E ela foi investida Em 31 de 12 Quero dar uma brincadeira 31 E a real Isso é o primeiro realidade 31 de 12 É bem bom 31 de 12 Foi do quinta para sexta-feira Significa Sexta para sábado É dia 1 Dia 2 Dia 3 Sexta sábado domingo Vocês acham que às vezes Os chefes da unidade coronária Vão dar no refeio do plantão Às vezes não Você está na rua do plantão No refeio do plantão? Está na rua? Está na rua? Você 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 está na rua? Isso é importante Porque você fica real A mulher intervou aqui Na rua E intervou com esse elétrico O Faustinho está aqui ou não? O Faustinho não chegou Puxa vida Vamos ver Algum residente Sabe interpretar esse elétrico? Vamos dar uma colela Não? Do outro jeito Já teve infarto Há 15 dias atrás Não fizeram que eu morri Eu não tenho elétrico Ela veio aqui Porque falaram que eu achei que era bom Entendeu? 15 dias Ele faltou Veio para cá Esse elétrico Quem acha? Quem é um residente de espontaneamento Que ninguém vai falar? Vamos dar o microfone para... Vivian O que você acha desse elétrico? Eu vou até aquecer aqui Fica mais próximo Como é que faz com os alunos? Eu achei que esse elétrico Não sei Eu achei que esse elétrico Vivian O que você acha desse elétrico? A paciente está em ritmo sinusal Tem uma alteração importante De repolarização em parede inferior E anterior De Vivian AV6 e PBMD1 E tem um discreto Supra de IST em parede inferior Aproximado a século Não, 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 não Não, 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 não E... Talvez em parede anterior Um mínimo supra de IST também Mas com o elétrico preservado Tá Mas o elétrico feio para nós Feio assim no bom sentido O elétrico assusta, não assusta O elétrico já teve fato a 15 Que essa tráxea com o PS5 e 8 E teve o 1 e 12 Feio esse elétrico Muito bom E aí vamos ver Olha o que aconteceu Vocês vão falar A paciente 4 dias após Já 4 de janeiro de 2010 Foi submetida a sinergia de coronariografia Com uma lesão de 70% No ramo DP da coronária direita Era um ramo de pequena importância Um ramo fino As demais arterias não tinham lesões obstrutivas Então foi optado na discussão O pessoal da homogênica com um maluco Por usamento clínico na época Foi prescrito em TOS Estatina Vai estar bloqueado A mosatana e a longepina para o paciente Ok, deixa eu só comentar Oi, lembra que isso aí foi discutido Até que ele foi no bar Para ele com calma Está escrito lá Ribamado Foi discutido A lesão era fininha Uma coisa que é importante Todas as troponinas Da admissão dela De esse dia 1 até o dia 4 Todas normais Tropos normais Norma o quê? E aquele elétron Tropo normal Tropo feito Aquele elétron que está Achou essa lesão de 70% Foi de alta assim Nem no olho Com aquele... Não, na verdade Esse descendente posterior Era fino Por isso que eu tive um dinâmica Achou que não era Facil de procedimento E se optou com o perdamento clínico Tá Alguém tem uma Agora eu vou mostrar mais dois elétrons dela Nessa época Nós temos ainda dois Que é enorme Então ela tem o elétron de dia 1 De 31 de 31 de 31 E olha o elétron dela Deixa eu fazer essa pergunta Tudo bem Qual é a sua opinião Da correlação Da anatomia coronariana Dos colegas achados 70% na DP da CD Que está o fio Com os achados De eletrocardiogramas Dessa época ainda De 2009 Vocês acham que a letra... Quem acha que a letra A Levanta a mão É isso que a gente vê Depende da CD Daquele elétron Quem acha que é o B Alguns acham E quem acha que é muita alteração de elétron Para a pobre anatomia A maioria A gente vai alterar para o B E aí... Vamos em frente ou não? Vamos em frente, né? Estamos em dois Fala, galera Quer falar? Muito elétron para a pobre anatomia Muito elétron para a pobre anatomia E aí... Todas as limitações Acho que só a PL Não tinha que ter negativo Mas tinha um Tropurina negativa E dor no perigo É interessante pensar Na possibilidade Por mais que não seja No caso Uma doença de idade Como a pericardite Ou não O que você acha? Pericardite Quem quer fazer A testar? Você quer falar Uma pericardite De drogas normais E aí você vê O choice É óbvio que poderia A suspeita clínica A história Fatores de risco Probabilidade de pré-teste Para dar Que era muito grande Não havia uma suspeita clínica E esse é o ponto fundamental Para discutir Lógico Mais adiante Minócrata Não havia uma hipótese clínica Claro Ou probabilidade maior Para pensar em clínica árvore Lógico Que o diagnóstico Retrospectivo Sempre é favorecido Quando você já tem A geografia coronária Mas enfim Lembrar que é um cat Tardinho Embora tardinho Parecesse tempo Depois de um mês Não existe prazo Para isso Mas em geral Alguns próprios estudos Randonizados Pós-trombolítico O cateterismo É feito na média Por 5 dias Pós-trombose Em estudos Randonizados Que fizeram Conjunto 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 Com sucesso Outro caso Que fala contra Miocardite Que a paciente Chega bradicárdica Sem sinais clínicos De ausência cardíaca E controla o negativo Mas é lógico Que entra É um diagnóstico diferencial Depois Vamos comentar Deixa eu perguntar Uma coisinha Para vocês Com esse elétron O cateter O Bp Kcp Em mínimo Que estão atuando Tratamento clínico Passados em 2 dias Não é o elétron dela 4 de 1 Exatamente igual Ao que ela internou Então está 3 dias Com o mesmo elétron Sem dor 6 de 1 Ela está completamente Sem dor E o Dr. Rui Já voltou das férias Dia 6 de janeiro Com o Dr. Réveillon Resolveu Dar álcool para o nascimento É nova para o paciente Oi Oi Como o Jorge Deu um abraço A gente deve Não faltou um eco Para esse paciente Para ver se tinha Uma alteração De patatidade regional Eu acho que faltou Faltou um comentário Com certeza Eu estou A gente solicitado um eco Ao longo de uma Ação Da Já tem a 6 E a gente tem que bater Pronto Estava todo mundo Calmo Não Não Jorge Na época Em 2019 Tem o eco Não Falou nessa Internação Tem 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 Avaliar a função Dentro do bar Avaliar o próprio Avaliar o próprio Avaliar o teu carro Avaliar o teu carro Avaliar a função Avaliar o teu carro Óbvio Muito lembrado E o que lembrado Tá Esse é Vou mostrar um pouquinho Mais pra frente Mas vai ser Que ele precisa Com a dor E já está tudo normal Mas vamos Calma Chega lá Oi Rodolfo Isso aí Pergunta E no resumo de aula Qual foi o diagnóstico A paciente vai de aula Doutor Doutor Ela ficou O pessoal Ficou Ela tinha alisandro DT Ficou Uma paciente Que isso Certeza Coronariana Coronariana Após o impacto Não foi Feita a outra hipótese Kiko Não foi Não, ficou como a Regina fazia ainda, ela tinha a história de um infarto inferior, tomou trombolítico. Mas infarto foi devido... Não, ela teve infarto dia 16 e 12, essa internação é de dia 31 e 12. Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos em frente. Olha o que aconteceu agora. Ela teve alta no dia 6 de janeiro de 2010, foi para a ambulatória de coronária. No ambulatório de coronária, todos esses anos, ela vinha com dores, assim, meio atípicas, que eram feitas, mas não era exercício de esforço, não era de esforço. Dores que não eram tão caracteristas, foi feito mais de uma cintilografia, mas eu gravo uma cintilografia que ela fez 11 meses depois. Então, eu vejo muito, teve altas dores estranhas, passou na coronária, vamos fazer uma cintilografia? Fizeram. O Mastro Paula está aqui ou não? Não. Não. O Paola está aqui ou não? Não. Ah, isso é legal. Já que eles me dão, eu estou com você. O Mastro Paula está desesperado. Vamos lá, Daniel. O Mastro Paula está aqui ou não? Não, mas apesar de ser cintilografia, a gente consegue ver que tem uma perfusão preservada no repouso e no esforço. O estrombolítico está parecendo meio milagroso, porque o Rui falou que não ficou nenhuma alteração contra a estilidade regional no ECO, e eu acredito no ECO, Jorge. E não ficou nenhuma marca de hipoperfusão na medicina nuclear. Então, por aqui não tem sinal nem de isquemia e nem de necrose. Oi, fala, Pedro. E ela fez mais uma cintilografia nesses seis anos normal, normal. Uma pergunta para o Ibrahim. Ibrahim, essa paciente com função ventricular normal, perfusão normal, um eletro com uma alteração de repolarização importante, você pensaria talvez uma miocardite e pediria uma ressonância? Ressonância eu pediria sempre. Vies à parte, conflito de interesse à parte. Eu acho que faz todo sentido a gente investigar o que está acontecendo e caracterizar melhor o miocardite dessa pessoa. Pedro. Você sabe que, eu vou ser sincero, é claro que o Ibrahim está na mesa, alguma coisa com tomo, ressonância poderia ter, não é verdade? Mas eu estou brincando. Em 2009, 2010, tem muitos métodos, às vezes, de diagnóstico que não estão presentes na nossa realidade. É bonito falar aqui no Dante, no Ciro e no Agacor. Mas se eu corro aí o Brasil inteiro, os interiores, essa paciente até agora, não tem ressonância para fazer. Se não tem, procure um lugar que tenha. É bonito falar isso, né? Procure um lugar que tenha. Mas não tem. Então, esse diagnóstico é o dia a dia. Tem disponível em todos os estados do país, inclusive no SUS. Está certo. Quem falou aí? Eu. Fale. Eu não vi a ventriculografia. Não entendi. No CATE, a ventriculografia. Nós não temos. Porque você deu o primeiro CATE, ela vai chegar agora no hospital. Ela não fez ventriculografia no CATE, mesmo pós, não foi durante a fase aguda. Eu não tenho esse CATE, porque, vou ser sincero. Por que não se senta a ventriculografia? Eu vou falar para você o seguinte. Esse caso foi de 2010. Eu fui procurar no arquivo morto. Esse filme fica aqui até 2012. Nós não temos esse filme. Mas está escrito que a ventriculografia é escrita à mão, normal, contratilidade normal, fração de digestão de 65%, normal. Contratilidade normal, sem déficit regional. Estou sendo sincero, que está escrito lá. Não tem outra coisa. Então, a gente já tem... E o eco é normal. Eco normal da época. Mas vamos lá, vamos lá, que tem coisa bonita para vocês verem. Olha aqui o que aconteceu. Vai lá, Guilherme. Então, a paciente seguiu no ambulatório de maneira irregular, de 2011 a 2018, em tratamento clínico com as medicações que ela recebeu na alta. E, neste período, ela não teve nenhuma internação hospitalar. O que ela tomou, Guilherme? Você lembra? O que ela ficou tomando? Ela saiu com AS, estatina, losartana, metoprolol e alodipina. Ok. Losartana e alodipina, porque ela era hipertensa, lembra? Hipertensa, losartana e alodipina. Aspirina, rosovastatina e beta-bloqueador. E aí ela veio. Muito bom. Agora começa o troço. 2018, chegamos agora. Então, a paciente procurou o pronto-socorro em março de 2018. Foi admitida referindo uma doutorazca em aperto, região precordial intermitente, irradiada para membro superior esquerdo, diaforese, náuseas, um episódio de vômitos, com início a 10 horas prévias à admissão hospitalar. No exame clínico, o paciente estava com sinais vitais estáveis, com exame cardiovascular e respiratório normais, perfusão preservada, pulsos periféricos palpáveis. E esse é o eletro da admissão. Esse é o eletro da admissão. Faustino está aí ou não chegou? Não. Vivian, você quer comentar de novo ou não, já que você começou? Ou alguém? 4h30 da manhã. Então, essa paciente chegou agora em 2018, 4h30 da manhã. Então, a paciente está em ritmo sinusal, a repolarização da parede inferior, que na época, em 2010, era alterada. Agora é normal, mas ela tem um discreto infra de ST em V3 e V4. E mais discreto ainda em V2 e V5. Ela é mais visível em V3 e V4. Propositalmente, eu vou mostrar a sequência de três eletro. Essa é da madrugada, em 4h50 da manhã. Aí, de repente, claro que foi colhido os exames dela na chegada no PS, né? Foi feito, então, o manejo com dupla antiaglidação paquetária, enoxaparina, e como a paciente recorreu com doutorássica, foi iniciada nitroglicerina parenteral e coletado novos eletrocardiogramas durante o episódio de dor. E olha o que aconteceu com o eletro. Então, deu-se nitrato, terapêutica clássica para a insuficiência coronariana, 15h57. Vou dar mais um para vocês. Estão vendo aqui? Mais um. 16h15 em uso de nitroglicerina. E mais um. Olha o que aconteceu ainda. 16h17 em uso de nitroglicerina. Olha aqui, ó. Dor no peito. Cate com lesão de... Claro, vocês vão falar de 70 por... Lá atrás, há 10 anos atrás, em 2009. Tudo pode mudar, né? Ela é deslipêmica e tal. Vamos fazer uma pergunta agora. Aqui é só a evolução para vocês verem. 15h37 e tal, tal. Piora disso aqui. Assusta, Gustavo? Vamos fazer essa pergunta para o povo aqui, ó. Que com essa clínica e esse eletro nessa paciente, o que você faria? Vamos fazer uma nova sine, uma angiotomo? Eu acho que eu vou na letra C, pôr ela no teste ergométrico. Que tal? Vai bem ou não? Acho que não, né? Só se for a sogra, né, Nabil? Não, estou brincando. Quem que faria a alternativa C, levanta o braço? C. Quem que faria só tratamento clínico? A D. Só tratamento clínico e observava mais uns 5, 6 dias, 10 dias. Quem que faria angiotomografia? A Doutora Amanda quase levantou. Não, 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 não. Eu vi que o braço... Nem eu dessa vez, o GUM. É, não, estou brincando. Estou brincando. E o A, alguém faria o A ou não? O A. A maioria faria cateterismo nessa mulher. Vamos? Quer comentar alguma coisa, doutor Rui? GUM, volta o alerta. É que a troponina... A troponina... Volta o alerta, só para... Aqui? É, porque tem o sinal da seta na parede anterior, mas olha a parede inferior. Tem um supra na parede inferior. É, volta lá tudo. Eu vou voltar no primeiro, quando ela chegou no pé, aqui, ó. Foi progredindo um supra na parede inferior. Aqui, ó. Esse ela chegou, 4 da manhã. Isso aqui, Rui? Quem quer comentar? Quando ela... Como ela tinha mais de 10 horas de dor, tudo, e ela já tinha, teoricamente, naquela época, a história do infarto inferior, ficou a possibilidade de ser um supra. O problema é que o supra não preenche um milímetro, não tem infrodesnivelamento em AVL, mas ficou na dúvida de ser um infarto com supra, mas ninguém reperfundiu. A primeira enzima saiu às 7 da manhã, de troponina. É 7,79. Poderia ser um reinfarto inferior isso aí. Mas, sente tranquilo, a dúvida acontece na vida real. Mas, quando chegou, já passou o tempo ótimo de reperfusão, foi tratado como síndrome isquêmica aguda. Alguém com esse eletro aqui, dos residentes, quem acharia que isso é supra... Claro que, às vezes, nós somos velhos, não vemos um centímetro, um milímetro para cima, quem que levaria essa paciente para angioplastia primária nessa hora? Esse eletro, chegou no PS com dor. Doutor levaria, um levaria, doutor Fausto levaria. Para você, está claro que é infarto com supra, Fausto? A princípio, está claro. Ok? Medicina é assim, alguns acham, outros não acham, está borderline. Os que vão fazer com supra, ok, vai. Não é porque eu sei o resultado que eu vou falar que está errado. Eu ficaria na dúvida, te juro, um milímetro ali, mas já teve infarto prévio. Será que essa mulher é estranho? Só que eu tenho um detalhe, quer ver? Vocês vão falar que é besteira. Eu fui ler, folha por folha, o prontuário dela, nesses dias que ela estava na UCO agora, a dor dela é importante, mas, às vezes, ela ficava muito ansiosa, nervosa. Ela tinha crises de ansiedade. Pensem bem isso, uma senhora, a dor, às vezes, melhorava com analgésico, às vezes, com tridio, era meio duvidoso. Gun, e para mim aqui, duas coisas me chamaram a atenção, que é o tempo de duração da dor. A primeira vez foram cinco minutos, dessa vez, dez horas. São as únicas coisas que chamam a atenção da gente, que não é o que a gente costuma ver na síndrome coronaria. Quem quer falar? Fausto? Só queria fazer um comentário. Uma mulher que já teve um infarto, chega com esse elétron, às quatro e meia da manhã, com dor no peito, isso tem que ser altamente considerável. Mesmo tendo um milímetro ali, ela pode não ter doença coronária obstrutiva, mas que ela tenha um infarto clássico, ela está tendo. Com dor, às quatro e meia da manhã, essa mulher tinha que partir para a angioplastia primária. Tinha que fazer o cátio de urgência. Não sei o que o Rodolfo acha se ele fosse chamado nessa situação. Talvez pudesse ouvir a opinião dele também. O que você acha, Rodolfo? Se chamasse você com isso aí, tem que vir, não é? Tem que vir. Não acontece, porque se não vem, acontece alguma coisa, está assumindo a responsabilidade. Mas eu também concordo com o Fausto. E ainda os outros elétrons, da quatro, acho que deveria ter sido feito um seriado mais frequente, que depois o outro já pula para, acho que é a tarde, acho que você tem que fazer elétron seriado, com um intervalo de tempo menor. Então nós temos duas condutas aqui. Pequena parcela do grupo aqui, quis levar direto para a angioplastia primária, os que defendem, claro, que vão mandar, e tem alguns critérios para isso, e tem um grupo que não fez, isso é real life. Se está certo ou está errado, cada um tem sua conduta, cada um tem que saber. Mas demorou-se algumas horas, e realmente a maioria quer fazer cátio, se devia fazer primária ou não, pode ser que faria primária. Aí é o momento, não dá para a gente criticar. Você tem que estar na hora, vendo, pode ter critério, não tem, mas tem que estar vivendo o momento. Como? Fala. Eu, Romeu, eu queria só chamar a atenção o seguinte, quer dizer, tem um sintoma que é altamente sugestivo de infarto, tem um supra e uma imagem que seria quase em espelho aquele infradesnivelamento. Quer dizer, interpretar aquilo como um infarto sem supra, eu acho que não é adequado. Eu tenho a oportunidade de ser o consultor de tempo porta-balão. E tenho visto, todos os porta-balões eu vejo. E eu tenho visto isso com muita frequência. E o doente não é trombolizado, porque não se faz a união clínica, eletro e essa imagem espelha. Você sabe que isso acontece em muitos lugares, não deve acontecer, mas acontece. Em muitos lugares, nos melhores hospitais do país. Não deve acontecer, mas às vezes acontece. GUM. Oi. Aqui, Gustavo. Gustavo. Só complementando. Isso é fundamental. O que o Rodolfo já disse, o eletro tem que ser seriado, porque, se a gente quer reperfundir, é hora ouro, tem que ser feito em 10, 15 minutos, 20 minutos, não depois de 11 horas. E, segundo ponto, esse infra que associa em parede derivações precordiais de 1 a V4, desde a primeira diretriz americana de infarto, que onde nem se falava com supra e sem supra, é mandatório derivação posterior, que não foi feito também. Então, você perderia... Não, nesses primeiros, desde as quatro e meia da manhã. Então, tem que fazer derivação posterior, porque você deixa de oferecer a fibrinólise ou a angioplastia primária para um verdadeiro infarto posterior. Enfim, o Faustino não está aqui, mas num indivíduo longilino seria um dorsal, ou num brevilino, um basal da lateral na parede inferior. E já pegou, depois de 12 horas, a onda Q, o supra já abaixado na parede inferior. Então, as duas mensagens importantes são essas. Seriar rápido, não é seriar depois de horas, em minutos. E fazer aqui derivação posterior. Ok. Vamos em frente? Então, com essa pergunta, ela foi realmente para... Acho que não está dando aqui, não está passando aí. Passa aí para mim. Foi para a cinecoronariografia. Ah, esse é o eco que você queria, Jorge? Todos os ecos dela eram desse jeito, não é, Guilherme? Manda ela para nós. O eco dela, a princípio, tem uma fração de injeção preservada, sem disfunção sistólica, tem uma disfunção diastólica grau 1, hipertrofia ventricular excêntrica, e sem alteração segmentar. Não tinha alteração segmentar, nunca teve, toda a evolução. Olha aqui o cat dela, Rodolfo. Coronária esquerda, bem calibrosa, tronco, sem lesões, circunflexa e ramos marginais, sem obstruções. Vou passar uma outra. Descendente anterior, idem, bem calibrosa, sem sinais de obstrução. Nenhuma plaquinha assim que você vê, nada, nenhum ponto de calcificação. Coronária direita, dominante, sem lesão, ramos descendente posterior e ventricular posterior, sem obstruções. E a lesão de 70, sumiu? Vocês deram uma lesão de 70, o setor de hemodinâmica deu uma lesão de 70, ela tomou estatina 80 miligramas durante seis anos, 80 miligramas de atorva. Então, acho que essa lesão, será que foi embora? Ou, às vezes, tinha, não tinha? Bom, foi dado o laudo que tinha uma lesão de 70%. A lesão agora, se garante que não tem, Rodolfo, nada? Não tem nada. Coronários normais. Nenhum sinal de insurção. GUM. Quem fala? Eu. Vou chegar no ventrículo. Espera, deixa eu só mostrar o ventrículo, Flávio. Aqui está a outra coronária, aqui tem o ventriculograma, e olha que vocês vão ver que interessante. O eco está errado, né? Esse eco aqui, não, eu vou brincar, foi o RU. Não, não é nada contra os residentes, não, pelo amor de Deus. Olha, aqui é o ventrículo dela, e a parede inferior e anterior ali, agora, hein? Coronárias normais, normais, e eco desse jeito, a tropa subiu, a tropa chegou a sete e lá vai pedrada agora. E fez curva, não fez curva, Rui? A tropa fez curva agora, né? E esse ventrículo, Rodolfo, está... É alteração segmentar de contatividade, veio uma hipocinesia, óbvia, qualquer um vê. Então ela infartou. Infartou. Agora, não sei se foi agora, se foi em 2009. Tá. Mas em 2009 as tropas eram todas normais, as tropas dela eram normais em 2009, subiu tropas só agora. O ventrículo está tecido como normal, né? O GUM? Era, o que eu posso fazer é esse é de agora. GUM. Oi, desculpa. É o Flávio, é o Flávio, estou aqui. Flávio, fala. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Em uma instituição como a nossa, uma paciente que chega com uma história típica de síndrome coronariana aguda, e que a gente tem uma troponina elevada, eu queria perguntar para o Rodolfo, se nós tivéssemos o eco, geralmente a gente tem a possibilidade de fazer o eco com rapidez. Se você tivesse o eco antes de vir agora, fica mais fácil você depois de que viu a coronarografia, você manteria a sua opinião de colocar o paciente na mesa imediatamente ou não? Com aquele supra, sim. Não pode perder nem 10 minutos. Mesmo que você tivesse imediatamente um eco mostrando... Hoje o tempo de diagnóstico até a abertura da téria são 60 minutos. Se você perde 10, 15, 20, já não vai cumprir a meta de abrir a téria em 60 minutos. Ok. Ok. Pedro quer falar. Gente, quem quiser sentar aqui na frente tem lugar, vocês estão de pé, ainda tem mais meia hora de casa. Entra aqui, não vai fazer nada. Desce, pode sentar aqui na frente, está cheio de lugar, vocês ficam aí de pé. Bom, depois que a gente vê esse quadro com um pequeno supra-inferior, um infra-anterior e coronárias normais, você comentou que a paciente estava muito tensa. Você acha que ela estava excessivamente tensa para a gente pensar num takotsubo? Não dá para dizer, eu não conversei com ela, emoções, amores e tal, estou brincando. Não comecei. Agora, sabe o que estava escrito na evolução dela? Você chegava perto da paciente, ela ficava tremendo o olho. Sabe aqueles, desculpe, falar piti? Sabe piti, que o indivíduo fica desesperado? Mas é típico dessa paciente. Ela era ansiosa, nervosa e tal. Bum, Bum, só um segundinho. Foi mostrado o eco aí. Existe uma divergência de resultados. Você vê, primeiro, o CATE diz, ventriculografia normal com lesão da DP da CD de 70%. Nesse CATE já não tem a lesão. Quer dizer, o quão confiável é o resultado daquele CATE de 2009? Você pode dar o que for, eu não acredito que essa lesão vai sumir. Segundo, respondendo ao que o Pedro falou, quando a gente é chamado em pronto-socorro para avaliar a dor e faz um eco, a gente tem uma tese muito bonita feita aqui na instituição pela doutora André, que mostra que é imperioso, imperiosa a realização do strain, que é uma ferramenta nova. Quer dizer, provavelmente, por mais que o eco possa não ter visto uma alteração contrátil, provavelmente já haveria sinal de deformação da contração sistólica pela técnica nova de deformação, que é o strain. Quer dizer, acho importante isso ficar muito claro. Deixar essa mensagem. E terceiro, GUM, puxa vida, você não acha natural que uma paciente que tem dor no peito, já teve um infarto no passado, está deitada na UTI, luz acesa, pica, esteja um pouco ansiosa com aquele sinal do butterfly no olho? Quer dizer, eu não sei o quanto valorizar isso, né? É duro, isso aí é preciso sentir o momento. Agora, eu acho que esse comentário do Jorge é importante, hein? Veja, ninguém está duvidando da diagnóstica anatômica em 2009, mas existia 70% de lesão, agora não existe, pessoal gabaritado, e cada um fica com as suas teorias, drogas, regressão, eu não acredito muito em regressão, eu acredito em não progressão de doença, agora regressão sumiu, sumiu. E lembra o eletro dela em 2009? Era um eletro feio, lembra aquele eletro? Eletro feio, que de repente veio de outro jeito. Coronárias agora normais. Se eu atendesse essa paciente de pronto-socorro, com essa história de 2009, com esse infarto, 70%, a minha primeira hipótese era progressão de doença e oclusão desse ramo descendente posterior e infarto inferior. Essa é a minha ideia de cateterismo de emergência. Edileide. Só para fazer meu comentário, acho que o paciente tinha uma fração de digestão normal, até esse segundo evento. Então, esse segundo evento mostrou que ela tem uma disfunção importante. Eu acho que me pareceu, quando eu olhei a ventriculografia, de ser um taco de subo mesmo, porque ele preservava um pouquinho melhor a contraatilidade das poções basais. Mas não combina ela ter tido um evento prévio. Eu acho que tendo um evento prévio, que ela alterou o eletro muito parecido, só que com mais intensidade, a inversão de T no passado. E já não tinha uma lesão coronária que justificasse. Então, a minha hipótese é que essa paciente teve uma miocardite e infarto laica, que é aquela apresentação igualzinha ao infarto. Agora. Agora e antes. Eu acho que nos dois casos, porque aquela lesão da CD ali não ficou bem clara. Acho que talvez ela tenha tomado trombolítico sem indicação. E eu acho que essa paciente tem miocardite e não doença coronária em nenhum dos dois eventos. Agora a gente já está chegando em um outro tipo de raciocínio. Fizeram trombolítico fora daqui, certo ou errado, talvez não muito certo, coronárias normais, disfunção, está fazendo hipótese de tacotsubo, miocardite, estão surgindo coisas novas aí. Talvez deixe-se esse caminho. Eu perguntaria aqui, desses diagnósticos aqui, Rodolfo, você já vai mastrocola, um minutinho. Com a sine normal, que nós temos exatamente mais oito minutos para terminar. Sine normal, angiograficamente, poderia ser algum desses aqui? Ficaria mais tranquilo para você? Algum item aqui, Rodolfo? Espasmo coronariano. Espasmo coronariano, poderia ser. 70% naquela época, uma lesão espástica, a gente vê isso com certa frequência, e deve ter feito outro espasmo agora, que gerou dor, mas quando fez o cateterismo já não tinha mais espasmo. Está voltando à época de fazer testes provocativos de espasmo, isso na minha época a gente tinha os testes antigos, de fazer espasmo, aquelas besteirantes. Hoje você faz isso mais ou não? A gente aqui não faz, mas é descrito, na propedeutica para diagnóstico diferencial, é descrito. Quem daqui... Oi, desculpe. Só um comentário, a questão de ordem. Você falou que você não acredita em regressão de doença anatômica, pessoalmente, mas estudos com exercício poucos, randomizados, mostram que existe diminuição da isquemia após exercício. Tomara. Um dos estudos, esse, o Ética, que envolveu angioplastia pré e pós exercício, mostrou diminuição da isquemia, mesmo sem regressão anatômica, mas existe diminuição de isquemia. Ok. O Dugum. Oi. O Dean Ornish publicou um trabalho no Circulation mostrando exatamente isso. Que bom. No tempo do Bill Clinton, que era o cliente dele, de regressão de placa com a mudança de hábitos de uma maneira otimizada. Por isso que eu corro todo dia para ver se minha placa diminui, mas vamos ver que estou brincando. Você já fez o tracine para mim? Não, ainda não. Ah, então. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Alguém daqui... Eu sou de uma época meio antiga, quando eu pegava esse tipo de paciente, que coronárias normais, eu ficava pensando em microcirculação. Isso ainda está em moda e de lei dentro. Se fala nisso, microcirculação, colagenose, ninguém sabe tratar. E dar antagonista de cálcio no melhora, e melhora, e não melhora. E ela vem no consultório todo mês com dor, não vem? Miocardite pode dar eletro assim? Normalmente, a gente pensa em microcirculação, quando você tem uma cintilografia muito isquêmica e o cálcio com coronários normais. Não é o caso dessa paciente, que na realidade a cintilografia dela foi normal. Espasmo coronário. Eu estranhei a evolução eletrocardiográfica. Era até que vocês me falem se é possível um espasmo importante. Ela evolui depois de 15, 20 dias com uma T invertida em parede anterior, e realmente eu desconheço. Eu também. Por essa evolução de eletro, eu penso muito, e continuo com a minha hipótese de ter sido a miocardite nos dois eventos. Miocardite. Vamos continuar, porque ainda temos mais seis minutos, eu preciso mostrar alguma coisa. Oi. Fala, Pedrinho, rápido, 15 segundos. A alteração da repolarização, no início, era inferior e anterior. E agora também, teve um pequeno supra não patológico inferior e uma alteração, repolarização, toda a parede anterior. Para pensar em espasmo, eu teria que ter espasmo em duas artérias, simultaneamente. Isso não bate muito. Por isso, no início, eu já tinha comentado com o Ibrahim, que eu faria uma ressonância pensando em outras coisas. E agora eu pensaria, talvez, ou mesmo, como a Edilete falou, uma miocardite ou tacotsubo. Ok. Então, miocardite, tacotsubo, espasmo não está muito bem na moda, nesse caso, mas talvez tacotsubo, miocardite. Então, eu perguntaria agora para vocês, desses itens aqui, veja, está na coronária. O que vocês fariam? Eu estou em um lugar que eu não tenho uma medicina muito armada, eu não tenho tomografia, eu não tenho ressonância. Eu dou auto-hospitalar para ela, coronárias normais agora, e essa história anterior de farto. Aspirina, beta-block, clopidogrel, estatina e anodipina, porque ela é hipertensa. Eu dou auto-hospitalar com aspirina, não dou beta-block, espasmo, clopidogrel, estatina e anodipina. Ou, se eu estou em um centro e o Ibrahim está na mesa, realizar o tração intracoronária, nova cintila ou ressonância. Quem que faria a letra A? Vou dar alta, eu estou em um lugar que eu não tenho ressonância, eu não tenho. Eu vou dar alta mesmo assim com beta-block. Ou vou dar alta com... Quem faria a letra A? Quem faria a letra B? Não tenho ressonância na casa. Vida real, não tenho ressonância. A mulher está sem dor agora, eu preciso mandar ela embora. Tá, sedarial está assim, né, Mastro Collor? Aspirina, antiagregante plaquetário, estatina e controlar a pressão dela. E se você tivesse esses métodos complementares, qual das letras vocês fariam? Letra C? Letra D? Cintilo, Mastro. Tá bom. Ela já fez duas cintilos, todas negativas. Em 2016, em 2016. Ressonância, quem faria? Porque o Ibrahim está na mesa, né? Não, estou brincando. Claro que os comentários têm delayed, né? Então, vamos mostrar, senão nós não temos tempo. Ibrahim, olha aqui. Essa é a ressonância que você fez nessa paciente. Essa é a ressonância. Chamou atenção na ventriculografia. Eu não tinha visto a ventriculografia antes. Conheci o caso, mas eu não tinha visto a ventriculografia. Que aquela alteração de contratilidade poderia ser de parede lateral. E, efetivamente, a gente tem uma certa hipocenesia na parede anterior. Aqui, na parede lateral, a gente percebe aqui uma pequena alteração do espessamento inclusivo. Pode adiante, por favor? Essa é de ácido. Pode ir em frente, acho que é isso. E essa imagem é interessante. Esse é um dia histórico, porque a gente está de acordo com a medicina nuclear. Isso não é sempre que acontece. E mostra que não teve necrose. Essa é a imagem de Real Stardio. Essa pessoa nunca teve uma necrose miocárdica. Pode ir em frente. Tem o dele aí? Ah, esse foi o lado que você deu, Ibrahim. Tem outras imagens que mostraram o seguinte. Ela tinha um edema, principalmente na parede lateral. E na mesma região que ela tinha, que ela é hipocinesia. E isso é muito compatível com o processo inflamatório, como o faro clínico do doutor Edileide já tinha mostrado. Então, como não tinha alteração de microcirculação, como tinha uma certa alteração de contratilidade, e um edema coincidindo na mesma região, que também interessava o pericárdio, a gente concluiu que seria muito compatível com o quadro de miopericardite. Por que não o Takotsubo? Pelo tipo de edema que tinha e pelo comprometimento pericárdio, que é mais excepcional nos casos do Takotsubo. Então, essa pergunta aqui, Ibrahim, hoje em dia a ressonância consegue, com certeza, diferenciar miocardite e infarto, para a gente aprender, isso é importante, alguns graus de disfunção. Eu posso ficar tranquilo hoje, em 2018, usar a ressonância para fazer esse diagnóstico mesmo, Ibrahim? Pode, e é relativamente fácil de fazer. Pode ir em frente, por favor? Espera aí, espera aí, antes de ser só... Ibrahim. Eu não sei nem pedir isso aí, Ibrahim. Como que eu peço ressonância para diferenciar infarto de miocardite? Deixa eu só responder algum, já cheguei. É educativo. Você pede esse exame pedindo uma ressonância para avaliar uma paciente que teve dor torácica e você não caracterizou o infarto, e a gente se vira. Escreva tudo isso no pedido? Não, só escrever. Ressonância magnética de coração para avaliar paciente com dor torácica e coronárias normais. A gente se vira. Aprenderam? E como é que essa história da tropo alterada, quer dizer, você consegue... Miocardite. A gente costuma ver bastante nas miocardites. Então, não é diagnóstico diferencial para a história de infarto? Não é diagnóstico diferencial, não. Isso. Pode pôr, por favor. Primeira coisa, eu queria comentar o seguinte. Você falou que poderia estar em uma cidade que não tenha ressonância. Mude de cidade. Você tem um nível muito alto para ficar em uma cidade que não tenha ressonância. Vou mudar, vou mudar. Segunda coisa, existe efetivamente uma certa queda... Se você puder clicar, por favor, nos dois filmes de cima. Isso. Existe uma certa hipocinesia de parede lateral. Não vai? Muito sutil. Doutor Tiago e o doutor Fábio estão lá em cima, conseguem ver. Doutor Tiago defendeu uma bela tese 15 dias atrás, já está de volta, mas ele conseguiria ver facilmente uma certa hipocinesia. Sim, pode em frente. Vamos gastar o tempo. Isso. E essas são outras imagens do caso. Aquela imagem que nós já vimos. E outras imagens de real estardio, mostrando que não houve necrose. Há, sim, essa é uma imagem mais sensível para a água, essa presença de água na parede lateral, que é a mesma que tem a hipocinesia, além de um certo sinal aumentado no pericardio, mostrando que tem edema nos dois. Pode em frente, por favor. Esse caso é diferente. Esse é um outro caso em que a gente tem também uma alteração de contratilidade, mas que existe um certo atraso da perfusão. Pode em frente, por favor. Então, pela ressonância, usando três séries simples, que estão presentes em qualquer equipamento, ou seja, a cine-ressonância para avaliar a contratilidade, a perfusão e o real estardio, você consegue distinguir, por exemplo, essa é uma outra apresentação possível da miocardite. Algumas miocardites deixam a fibrose, que é essa área branca. O sinal de real estardio aqui, epicárdico, num paciente que também não tem alteração de perfusão. Clica aqui de novo, por favor. Esse outro caso, opa, acho que você foi para o outro. Volta um slide, por favor, e clica no filme de baixo. Voltei? Isso. Clica nesse filme aqui. Esse. Não, esse. Isso. Aqui. Esse caso é um caso de dor de um paciente que não tinha hipertrofia miocárdica, perdão, a espessura miocárdica era de 10 milímetros, tinha dispineia, o ecocardiograma mostrou uma disfunção diastólica, existe uma alteração difusa da microcirculação. Clica outra vez aqui, por favor. Na hora que ele encher, todo mundo vai perceber que falta preencher parte do endocárdio. Aqui, esse aí mesmo. E não tem real citardio. Então, por aqui, a gente percebeu que era um paciente com inscência cardíaca, com fração de gestão preservada, onde tinha lesão da microcirculação, essa faixa mais escura que a gente observa aqui. E, por fim, pode o próximo? Só para efeito de comparação. Pode o próximo slide, por favor? Isso. Aqui a gente vê um caso de infarto, que tem alteração contrária também de parede anterior, mas um real citardio muito característico, que ou ele é subendocárdico ou ele é transmural, que ele tem aquela chamada progressão em onda. E respeita o território de uma artéria coronária, no caso da descendência anterior, comparado com o nosso caso de hoje, em que a gente tem uma leve hipocinesia de parede lateral, não tem uma perfusão preservada e não tem um real citardio. Então, com isso aqui, Ibrahim, ficou feito o diagnóstico com o pessoal da casa, depois dessa ressonância, que agora a tropa aumentou, que ela teve um quadro de miocardite agora, um quadro de miocardite, pelas características que o Ibrahim falou, que a ressonância ajudou. E aí, veja que a tropa dela caiu, teoricamente suspenderam-se as medidas para a símbolo coronariana aguda, e ela foi encaminhada para o setor da Idileide, mantendo-se assintomática em seu retorno. E eu pergunto agora para vocês, só a última pergunta, que medicação na alta, se a gente considerar que ela não é coronariana? Vocês se sentem inseguros de mandar ela para o miocárdio, que seja tacotsubo ou miocardite? E o que ela vai fazer na alta hospitalar agora? Deixa com sinva? Deixa com aspirina? Isso é para a pressão que ela já tomava. Do beta-bloqueador, do IECA ou do BRA? Alguém tiraria aspirina dessa paciente? Coronárias normais, miocardite? Quem tiraria aspirina? Levanta o braço aí. Ninguém tira aspirina. Pouca gente deixa. Só a Idileide, que é do miocárdio, tiraria aspirina. E miocardite tiraria aspirina. E ela ficou nove anos catalogada como coronária. Quem daria para ela beta-bloque ou IECA? Miocardite vai bem, Idileide? Para dar? Vai bem? Vai também? Todos dariam agora. E EECA ou BRA para miocardite? Tanto faz? Tanto faz. E aqui, por incrível que pareça, agora em abril, ela foi para o setor de miocárdio, foi atendida por um colega do miocárdio, ela estava totalmente assintomática. E esse elétron dela agora, D1, D2, D3, esse é o elétron da paciente. Eu acho que, Rui, agora você tem um tempinho, talvez para a gente discutir o que aconteceu com essa paciente. Obrigado, Guilherme. Rui, você tem aí oito minutos para discutir, e o Gustavo vai ter que sumarizar. Está aqui o ponto. Bom, como adiantou um pouquinho a discussão do caso, nós vamos tentar ser mais rápidos. Mas, o que é minoca? O minoca é um acrônimo. É o infarto do miocárdio sem doença arterial coronária. E agora está se dividindo a doença isquêmica do coração, nós podemos dividir em portadores de doença arterial coronária ou pacientes com síndrome isquêmica aguda. Nós temos a minoca e temos a inoca, que estão relacionadas a sintomas de isquemia em presença de coronárias normais. E isso é o que está mudando, e é isso o que está evoluindo. Em 2009, não se tinha nada desses conceitos. Então, veja, desde que o Diúdo mostrou a presença de troma na sine coronariografia, o infarto com supra, nós evoluímos até o tratamento com a TC primária, o infarto sem supra com terapia antiplaquetária tripla, nós tivemos um grupo de doentes que é em torno de 10%, que são os pacientes com infarto ou com isquemia com coronárias normais. E isso apareceu muito mais, até, eu diria para os senhores, por causa do aumento de casos positivos com a troponina. E como é que nós vamos agrupar esses pacientes e qual é a evolução desses doentes? E é isso que está se estudando hoje. Ainda é controverso na literatura, nós, no final, vamos falar sobre isso, mas nós temos, veja, 87% dos pacientes com infarto com supra têm oclusão arterial, 32% do infarto sem supra, mas todos têm lesão significativa. E esse grupo, é mais ou menos igual ao nosso, não tinha lesão significativa. Qual é o diagnóstico de Minoca? O diagnóstico é o seguinte, segue o diagnóstico da terceira redefinição de infarto. Então, é um paciente com quadro clínico, troponina positiva, que você interna como infarto, aí você faz a sine coronariografia, ele não pode ter lesão de 50%. Se for lesão 50% ou mais, ele é um infarto, lesão menor, ele pode ser classificado como uma minoca. E não pode ter uma causa diagnosticada precocemente. Por exemplo, um paciente de 20 anos, eletro com supra, você faz diagnóstico de miocardite, não vai mandar o paciente para uma sine para dar coronárias normais e dizer que é uma minoca. Não, ele é um paciente com miopericardite ou miocardite. Você diagnosticou antes da sine coronariografia. Mas se você internar como infarto, fizer a sine coronariografia, você aparentemente está autorizado a dizer. E lembrar os senhores que nós temos essas fotos, nós temos aqui, veja, isso aqui é um caso de um paciente com infarto que foi, reperfundiu, fez uma embolia distal e não teve reperfusão, microcirculação. Mas só para lembrar para vocês que nós temos, e vocês viram quantas opções nós vamos ver, de obstrução coronária sem ser obstrução com vaso hipicárdico. Talvez, quando nós tratamos vaso hipicárdico, nós estamos tratando de 5% a 10% da árvore coronariana. Quando nós vamos ver a prevalência da minoca, veja, são 28 publicações, 177 mil pacientes com infarto, a prevalência de pacientes com supra, com coronárias normais, nesse slide, 7%. Em comparação aos fatores de risco em pacientes minoca, em vermelho, pacientes portadores de doença arterial coronária com infarto, em azul, você vê que a mulher é mais comum ter minoca, a dislipidemia é menos comum, a hipertensão é mais comum, o tamagismo praticamente igual, o diabetes é menos comum, e antecedente familiar de DAC também. Essa é uma meta-análise que mostrou já, é meio seletiva, porque ela mostrou em 10 estudos, 1.998 pacientes com infarto com supra, mostrou uma incidência de minoca de 33%, muito elevado. Mas nós temos de fazer o diagnóstico de minoca, porque quando você diz que é doente, veja que nós tivemos opiniões aqui, não, esse paciente tem um provável espasmo de coronária, ele infartou, você manda ele para casa com o diagnóstico de infarto, essa paciente ficou conosco praticamente há 9 anos com o diagnóstico de doença arterial coronária, recebendo estatina, AS e tudo, e na verdade, muito provavelmente, concordo com a Idileide, ela teve uma miocardite em 2009, e voltou a ter uma miocardite em 2018. Então, nós temos de fazer o diagnóstico diferencial. E qual é o prognóstico desses doentes? O prognóstico desses doentes tem uma mortalidade hospitalar baixa, 1,5, mas a mortalidade em 12 meses é de 4,5. A mortalidade de 12 meses é igual a um paciente que infarta com uniarterial ou biarterial. Então, não é uma evolução tão benigna, por causa disso que está se chamando a atenção e começando a tentar agrupar esse grupo de pacientes. Esse é um registro coreano, 8.510 pacientes, vocês têm aqui em cima, em contínuo, o grupo minoca, aqui o grupo 2, os pacientes com doença arterial coronária, um a dois vasos, e aqui três vasos. E vocês vejam a mortalidade, 3,1, 3,2 e 6,5. As causas de minoca, doenças miocárdicas, cardiomiopatias, miocardites, as taquicardias, trauma miocárdico, doença de coronária, nós temos muitas doenças de coronária, doenças não cardíacas e doenças hematológicas. Se nós colocarmos, vejam os casos de, ou quais as causas de embolia coronária. Nós temos a embolia por injúria endotelial, por hipercoagulabilidade, estase sanguínea. Vejam, nós temos várias causas para os doentes de fazer embolia de coronária, embora seja muito raro. Como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Depois, para pensar em miocardite, a ressonância, o eco, coronária eco, ressonância, ultrassom intracoronária, ultrassom FFR, para miocardipatia eco, embolia pulmonar, muito mais raro, mais a tomografia, e o IAM tipo 2. Esse aqui é um estudo da literatura, onde ele avaliou praticamente 600 doentes com minoca, e vejam, a principal causa de minoca, miocardite, IAM isquêmico, são 24%, tacto subo, 18%, cadmiopatia hipertrófica, 3%, dilatada, 2%, e a ressonância, não conseguiu identificar aí, em 74%. Na literatura, se usa um número como 80%, 20% a ressonância não consegue diagnosticar. Em termos de tratamento, nós temos os tratamentos... Dois minutos, Rui. Já estou terminando. Os tratamentos são duvidosos. O que tem de dado é que o IECA e a estatina melhoram a evolução a longo prazo, a S-clopidogrel ainda são duvidosos, mas eu acho que cada paciente tem o seu grupo de medicamento exato para você prescrever. Então, se você tem um paciente com suspeita de infarto, sinicoronariografia, estenose aórtica, desculpa, estenose coronária, maior que 50%, você vai fazer o diagnóstico de IAM, estenose coronária menor que 50%, minoca. Qual é o problema hoje? Um problema potencial com critério diagnóstico de IAM é o foco central nas troponinas, pois a troponina se leva com vários cenários. Também, aí, isso é o que o Gustavo vai discutir com os senhores, não vou entrar no mérito. E todos vocês viram que o ESC fez o Guidelines com o Supra e adicionou minoca no final do Guidelines. Mas existe um documento específico para minoca, do próprio ESC, e que existe hoje divergências, o que seja. Será que vai ser minoca? Só o doente que faz Supra e você manda para a sinicoronariografia, ele tem coronárias normais ou é o paciente que você acha que é um infarto com Supra ou sem Supra, como foi a definição que eu utilizei com vocês, e que tem coronárias normais e que fez uma ressonância e que você consegue fazer o outro diagnóstico. Isso ainda vai ser debatido. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Rui. Eu acho que... Sabe o que me veio aqui na cabeça agora, Gustavo? 30 segundos antes do Gustavo começar. 15 segundos. Veja, é um tema super importante, novo, ressonância, minoca e tal. A gente precisa talvez fazer mais trabalhos. Trabalhos, fazer... Por que eu falo isso? É que é uma deixadinha. Fiquei triste esses dias que eu soube que na Sossesp agora, na Sossesp, mais de 100 temas livres apresentados, sabe quantos temas livres tinham do Dante Pazanese? Temas livres do Dante Pazanese? Zero. Nenhum tema livre do Dante Pazanese apresentado no Congresso da Sossesp. Eu acho que nós... Para os residentes isso, e eu me encaixo, quer dizer, às vezes nós, preceptores, não estamos estimulando muito os residentes a fazer trabalho. Vou repetir, Sossesp, zero trabalhos do Dante. Nós vamos melhorar, com certeza, e os residentes têm que ficar em cima da gente. Vamos fazer trabalho, e nós também. Nós vamos virar essa parna, junto com os novos, e nós, velharada, vamos atrás, que isso é importante. Mas nós vamos virar essa parna, só para dar uma estimulada na gente a fazer trabalho, que é importante. Gustavo, vamos em frente fazer trabalho de minoca. O que foi pedido para conversar com vocês, o título proposto pelo GUM e o Marcelo, era Aumento de Troponina é Minoca? Então, partindo da terceira redefinição universal, lembrar que a primeira definição que foi proposta já faz 18 anos, não foi aceita universalmente, apesar do termo definição universal, a Associação Americana do Coração não aceitou a inclusão da troponina, mas agora, em 2012, que é a terceira, a quarta já está em vias de ser publicada, a proposta era incluir, obviamente, além do critério clínico, e isso é o ponto fundamental, o contexto clínico, é a probabilidade do quadro clínico apresentado de dor torácica, ou equivalente, ser de sínrome coronária na aguda, e, obviamente, um padrão de ascensão e decréscimo, ou uma curva descendente de troponina. Preferencialmente a troponina, seja I ou troponina T. Então, é um componente essencial, tanto na avaliação de sala de emergência, então, a gente estava comentando, em 2009 não tinha ressonância, e ninguém pensaria nisso. E minoca veio em 2012, então tem 33 trabalhos no PubMed sobre minoca, apenas 33. O termo minoca, na verdade, inicialmente era minca, porque era com coronárias normais, e depois, a maior parte dos trabalhos incluíram pacientes com coronárias com obstruções não significantes. Além da avaliação diagnóstica, ela tem impacto prognóstico, e notadamente na implementação de tanto estratégia de estratificação, quanto de tratamento na sala de emergência e pré-auto-hospitalar. Nos últimos 15 anos, não resta dúvida que a gente teve avanço, partindo da atividade de CKMB, para CKMB massa, e agora troponinas cardíacas IIT. Mas o que é um resultado positivo, já que foi proposto conversar sobre troponina positiva? A Academia Nacional de Bioquímica Clínica, há 11 anos, colocou que, de novo, na presença de um quadro clínico sugestivo, nós temos que ter padrão considerado de necrose miocárdica, o que é caracterizado por um nível acima da concentração do percentil 99, que seria com precisão ótima, definido por um coeficiente de variação menor que 10%. E o que nós sabemos, que apesar do que se decreta em bulas dos diferentes biomarcadores, a maior parte dos coeficientes de variação em prática médica é acima de 20%. Então, é bastante difícil considerar uma troponina com alta precisão analítica. Dois aspectos fundamentais. Muitas vezes a gente fala curva de troponina, infarto. Não. Troponina positiva, com padrão ascendente e descendente, ou descendente, não especificamente, ou patognomonicamente seja infarto. Então, mesmo aqui, nesse trabalho de 2015, independente do valor de troponina máxima, ou seja, o valor absoluto, vejam, em síndrome coronariana, o valor absoluto é muito mais elevado, comparado com outras condições clínicas, mas nós temos aqui sepsis, insuficiência renal aguda, embolia pulmonar, DPOC, anemia, insuficiência cardíaca, com elevações tanto absolutas, quanto também relativas. Vejam, o percentual de variação de troponina T, troponina T da Roche, mesmo quando há uma variação temporal, isso não representa infarto. Então, nós temos que lembrar de outras condições clínicas, e daí o contexto clínico, e não notadamente pedir a troponina para fazer o diagnóstico retroativo. E esse impacto em mortalidade também é observado, não só no cenário de síndrome coronariana aguda, tanto em 30 dias, à medida que o valor absoluto aumenta, a mortalidade apresenta uma elevação significante, mas também com variações porcentuais ao longo do tempo. Como interpretar? Essa cinética de troponina, nós temos aqui um caso de miocardite, um caso de insuficiência cardíaca no painel 2, onde não há uma curva ascendente e descendente, mas a troponina é positiva. Então, não basta apenas um ou dois valores de troponina, isso tem que ser considerado ao longo do tempo. E o valor clássico de um infarto do miocardio. Rapidamente, dois exemplos aqui da instituição, um indivíduo de 54 anos, não vou ler toda a história, mas com probabilidade clínica de síndrome coronariana aguda. Observe, ele tinha troponinas aqui no AFIP de 2012 negativas, e ele é admitido em março de 2014, cinco dias, quatro de evolução, um padrão descendente de troponina I, compatível com a probabilidade clínica que ele tinha doença coronar obstrutiva. Por outro lado, um indivíduo muito idoso, com uma história sugestiva de uma insuficiência cardíaca crônica, agudamente descompensada. E, desculpem, o padrão de troponina dele ao longo das dosagens seriadas, é um padrão positivo, porém de platô. Então, é importante considerar isso no diagnóstico diferencial. Com base nisso, com tanto trabalho de troponina, em 2012, um painel de especialistas propôs algumas recomendações. E, rapidamente, o que eles colocam, e que a gente sempre fala, é a teoria baesiana. A gente tem que pensar na probabilidade pré-teste para usar troponina. Por quê? Nesse indivíduo A, onde eu tenho uma probabilidade pré-teste de infarto muito baixa, o máximo que eu consigo de ganho, de incremento diagnóstico, é igual a uma cara ou coroa numa moeda. Porém, no indivíduo com uma probabilidade pré-teste de 90%, uma troponina com curva adequada me fecha o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, isso foi sumarizado, eu não vou ler com os senhores, mas eu tenho que levar em conta a apresentação clínica, eletro, a história e a probabilidade. Porque uma probabilidade baixa, um resultado positivo, o meu valor preditivo positivo continua baixo. eu não posso falar que esse paciente teve infarto. E aí a conduta terapêutica vai ser diferente. Então, troponina positiva é igual a minoca? Também não. Troponina positiva, existe até uma proposta de chamar não mais de minoca, mas de troponina positiva com coronárias obstruídas de forma leve. Como o Rui já comentou, isquêmico e não isquêmico. A partir desse fluxograma, infarto do miocárdio, dentro de um cenário agudo de semicoronária, vejam, a representatividade comparativamente com o sino e coronária aguda é muito maior das causas não isquêmicas. E do lado de cá, não sendo infarto, com dano direto do cardiomiócito, seja de origem cardíaca, especificamente aqui um processo inflamatório do caso apresentado, ou causas sistêmicas no diagnóstico diferencial. Então, sumarizando, perfeitamente no tempo aí, o uso da troponina na prática, a gente tem que levar em conta o percentil 99 da população. O diagnóstico de necrose, ele requer alteração significante, como nós mencionamos, não basta uma troponina positiva. Se os níveis basais já estavam elevados, o que é proposto é pelo menos 20% de incremento, com teste seriado, ela agrega valor, então, diagnóstico, prognóstico, e na implicação do manejo da síndrome coronária aguda, e no diagnóstico diferencial de minoca. É um marcador específico de infarto? Não, nós mostramos que ela se eleva em diversas condições, e a probabilidade clínica tem que ser elevada numa anamnese bem feita. Minoca, com certeza, como mostrado pelo Rui, troponina elevada faz parte do diagnóstico, por isso que é um diagnóstico feito na angiografia coronária, não se pensou antes em outras causas. Agora, troponina elevada, a gente tem que abrir para o amplo diagnóstico diferencial. Lembrar que valores estáveis, ou com variação inconsistente, sem modificações significantes, lembrar da probabilidade de uma cardiopatia estrutural crônica e não um evento agudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.